Eu perguntei pra você do real, né? Quantos centavos tem no real? Você deu a mesma resposta que sua mãe, depois corrigiu. Beleza. Agora fala pra mim, ó. Presta atenção. Em meio careca tem 4.500 cabelos. Olha, presta atenção. Em meio careca tem 4.500 cabelos. Entendeu? O que eu perguntei? Em meio careca tem 4.500 cabelos. Isso. E um careca inteiro, quantos cabelos tem? 9.000. Um careca inteiro tem 9.000 cabelos? Em meio careca tem 8.500. Meio careca tem 4.500. 4.500, isso. Um careca inteiro tem? 9.000. 8.000. Mas, pera, é 4.500. 4.000? 4.500, 4.000 mais 4.000 é 8.000. Com mais 5.500, isso é 9.000. Então, um careca tem 9.000 cabelos. É. Um careca. Aqui, olha. Apaga a pé. Tu compara o cabelo dele com o aparelho. Calma aí, cara. Tu faz uma comparação. Parcar o teu cabelo. Parcar o... Caraca. Chegou o 4k, olha aí. É o bra... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai